Deixa eu te mostrar uma coisa, vem cá. Um amigo meu me deu de presente. O Adriano. Pro Noah, né? Pro Noah. Aí ele falou assim, ó. Tenta montar. É. Qualquer coisa você me chama. Olha só isso aqui. Ai, que legal. É um carrinho. Nossa! Não, ele vai curtir demais, velho. Nós vamos tomar café e vamos montar. Olha só isso. Aqui tem a foto. Olha só. Olha lá como é que fica. Vamos tomar café e vamos começar. Esse aqui é o banco, ó. É o banco? Eu já achei o banco. Love Baby. Começar a montar, né? É lindo, né? É lindo. E eu acho que ele... Vamos usar bastante. Porque você sabe o que eu tava querendo? Levar pra praia. Deixar lá no apê. Deixar lá no apê. Porque eu achei muito... Eu achei muito estilo praieiro isso. É. Olha aqui. Vai ficar aqui. Não é? Ah, vai ficar... E tem uma proteçãozinha aqui, ó. Pra não cair. Olha lá, ó. Vem cá. Você vai ver o presentão que você ganhou, cara. Você é muito especial. Você vai ver o presentão. Tá tudo bem? Ganhou o presente. Ganhou, meu amor. Eu já entendi ele. Eu já entendi ele.